Mesmo com redução nos custos e a produção sob controle, o preço do frango vivo registrado nas granjas no interior do estado de São Paulo não reagiram durante o mês de junho. E é este o valor que você acompanha na tela do Bom Dia Produtor nesta manhã de terça-feira. Eu chamo a sua atenção para a média obtida aqui para o mês de junho. Temos aqui a primeira, a segunda, a terceira e a quarta semana. E só para a gente botar os olhos, veja, na mínima, na máxima e na média, o valor não passou de R$ 2,50. Que também fazendo aqui uma análise, vamos ver se tem uma outra tela que vai mostrar a quarta semana, só para a gente tirar dúvida. R$ 2,50, R$ 2,50, o mesmo valor mantido ao longo do mês de junho para o frango vivo nas granjas do interior do estado de São Paulo. Já a primeira metade de 2017, os primeiros seis meses, está sendo fechado com o frango vivo alcançando o valor médio, pouco mais de R$ 2,58 o quilo. Cerca de 4,5% inferior que o registrado no mesmo período do ano passado, que chegou a perto de R$ 2,70 o quilo. Mas vamos aqui fazer uma retrospectiva do início, desde os primeiros seis meses, só para você observar como vem sendo também a evolução, a média mensal nos últimos seis meses. Começamos o ano de 2017, R$ 2,65 o quilo vivo, fevereiro R$ 2,63, para março R$ 2,69. Mas aí sim, aí eu chamo a sua atenção, desde abril bateu R$ 2,50, maio também passou R$ 2,50 e junho da mesma forma R$ 2,50. A média obtida, então, nos últimos três meses, há 90 dias, o preço do frango vivo nas granjas do interior do estado de São Paulo permanece estacionados em R$ 2,50. R$ 2,50.